oi 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 o Obrigada. 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 Vai para outra porta. 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 É mais fácil. A outra porta. Vai para outra porta é mais fácil. Você quer quebrar a palma de vocês? É difícil para uma palma não. Que camada. Não falei só assim. Não falei só assim. Não falei mesmo. Sai na frente. É. Então sai. Entra no trem. Vamos lá. Está na onde? Por que? Obrigada. Você é doido. Você é doido. Você é doido. É o poder do trem. Tem outro. Ainda brinca no filme principal. Cadê o caminho? Pronta a porta senhora. Oi? Oi. Aquela aqui lá está aquebrada. Ela está forte assim. Melhor. Não. Não. Não tem que pagar não. Não tem que pagar não. Não tem que pagar não. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Não. Eu estou no outro direito. Olha uma bagunça aqui. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Cê está onde? Cê está aqui. Ninguém consegue dar uma separe. Tem que pagar. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Não tem que pagar. É, colegue. É. Não tem que pagar. e o trem quebrou, a gente tá pulando de um trem pro outro pra poder conseguir continuar o trem ficou parado mais de meia hora na Vila Clarice, agora chegou outro trem pra gente poder pular de um trem pro outro tô até filmando aqui o povo pulando tá bom, avisa avisa aí, por favor, tá mal causa tá bom ó você está feliz muito legal ó ó ó ó ó ó ó ó ó Antô Estou no tempo. 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 Estou no tempo.